Sexy lady, a noite começou Sexy lady, a noite começou A noite começou, mas vai no camarote e entrou Sem pinotes ou parou Quando a sensação da night chegou Cabelo arrumado, linda maquiagem Estilo paniquete com vestido dard hard Moça Louis Vuitton, com rosa do batom Chamando atenção e parando o baile Ela já chegou, já abrindo um sorriso Enfeitiçou até os caras com compromisso Trocou pro lado o cabelo e fez um charme lindo Com seu cabelo liso, chinos e comprido Gostaram, sentação, é amante do cifrão Me diz agora, a mulher que não gosta do que é bom Se falar o contrário, não vá acreditar não Parar de meter o louco e vem comigo no refrão Ela é consciente, mulher atraente Estilo top, diferente Não é piranha, isso é inteligente Sensação da night, corpo impovente Ela é consciente, mulher atraente Estilo top, diferente Não é piranha, isso é inteligente Sensação da night, corpo impovente Ela ouviu um coral, falando piscio Pique, modelo e Miss Brasil É classe A e nota mil Deu uma desfilada e no camarote subiu Pra loucas amigas, e o xandom e tequila Dançou, rebolou, do jeito que estiga Caindo olhares, como fosse um imã Atitude de mulher e jeito de menina Mulher tem poder, não subestime Na hora de ir embora, foi de infinite Gostar de ausentação É amante do cifrão Me diz agora, a mulher que não gosta do que é bom Se falar o contrário, não vá acreditar não Parar de meter o louco e vem Vem comigo no refrão É assim ó Ela é consciente, mulher atraente Estilo top, diferente Não é piranha, e sim inteligente Sensação da night, corpo impovente Ela é consciente, mulher atraente Estilo top, diferente Não é piranha, e sim inteligente Sensação da night, corpo impovente Sexy Lady Se mulher tem poder, não subestime Na hora de ir embora, foi de infinite Muitos animais E...